Música A safra este ano está bem melhor por causa que as condições do clima ajudaram bastante, né? Então melhorou bastante em relação ao ano passado. Teve um pouco de contratempo no começo das podas, um pouco de frio, atrasou um pouquinho, mas daí pra frente o clima ajudou bastante. A gente está prevendo agora para esse final de ano correr em torno de 25 toneladas na área nossa aqui. Uma expectativa boa. Pelo menos agora no começo o preço está melhor que o ano passado, mas a tendência é que o preço se mantenha, ou até melhora para o finalzinho do ano, para a semana que vem. Deve manter um preço bom. O plástico, que a tecnologia é boa, a gente já tem certeza que é muito boa. A qualidade, a doçura, o tempo que ela fica no pé para poder comercializar, então é muito melhor. Sem contar a redução do uso de agrotóxico, que é bem grande. A qualidade, a doceura, a doceura, o tempo que ela fica no pé para poder comercializar, então é muito bom. A qualidade, a doceura. A qualidade, a doceura, o tempo que ela fica no pé para poder comercializar, então é muito bom. Obrigado.